Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo desta feita sepultando o preterismo. Sepultando o preterismo como? A datação do livro do Apocalipse sepulta o preterismo. O preterismo diz que o Apocalipse foi escrito por volta de 66. Antes de 70, tem um grupo que diz que uma parte do Apocalipse foi escrita antes de 70 e o resto depois de 90. Mas com o preterismo consumado, preterismo pleno, preterismo era irrevo. O Apocalipse foi escrito antes da destruição de Jerusalém em 70 e eles falam isso porque há uma menção do templo em Apocalipse 11, 2. Vamos embora, vamos ver se isso é verdade, vamos lá. Vamos defender aqui que o Apocalipse foi escrito em 90, depois de 90. E se o Apocalipse foi escrito em 90, depois de 90, portanto, não pode existir nenhuma profecia no Apocalipse que tenha se cumprido em 70. O juízo sobre Jerusalém em 70, que é a interpretação que os preteristas fazem do Apocalipse, derruba, quebra na emenda, quebra na emenda o preterismo. Vamos embora? Vamos embora, professor Feira, vamos embora. Bora, então vamos embora. Vamos lá. A rocha, Ferreirinha. A data do Apocalipse. Partirei do pressuposto de que durante os primeiros séculos da igreja não existia preterismo. Isso aqui já é um ponto, tá? Para vocês entenderem. Não existia preterismo nos primeiros séculos do cristianismo. Ok? Isso aí já quebra o preterismo no chamado argumento diacrônico, ou argumento através da história, através dos tempos. Todos os cristãos, desde a igreja primitiva, eram futuristas. Desde a igreja primitiva. Eram futuristas. O preterismo é, portanto, heterodoxo. Ou seja, não representa ortodoxo. Vamos provar isso? Vamos. Começar com os pais das igrejas. Irineu contra as heresias, livro 5, capítulo 30, versículo 3. Abre aspas para Irineu. Quanto ao nome do anticristo, se fosse necessário que o seu nome fosse chamado, fosse claramente revelado neste tempo presente, teria sido anunciado por aquele que viu a visão apocalíptica. Pois isso não foi visto há muito tempo, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Aqui, você tem duas observações. Primeira, o anticristo não era entendido para aqueles dias, mas para o futuro. Segundo, a visão do apocalipse era considerada como vista nos dias de Domiciano. Aqui, os pais das igrejas, porque nos primeiros séculos da igreja não existia preterismo, não existia preterismo, não existia preterismo, é invenção. Uma invenção, uma leiseria que criaram a posteriori. Então, você tem Irineu defendendo duas coisas aqui. Primeiro, que a vinda do anticristo seria futura. E segundo, que o apocalipse foi escrito no final do reinado de Domiciano. Aqui, você quebra dois argumentos preteristas. Primeiro, que o apocalipse foi escrito na década de 60, antes de 70. E segundo, que Nero era o anticristo. Já tem os pais das igrejas aqui. Mas isso aqui é só... Eu estou introduzindo aí um negócio. Vai ficar bom, vai ficar gostoso. Mas vai ficar bom. Eusébio, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 18, versículo 1. Abre aspas para Eusébio. Conta-se que nesta perseguição, o apóstolo evangelista João, ainda vivo, foi condenado a habitar na ilha de Pátimos por causa do seu testemunho da palavra divina. Fecha aspas. Que perseguição é esta que Eusébio está falando? Vamos continuar com Eusébio. História Eclesiástica, livro 3, capítulo 20, versículos 9 a 11. Abre aspas para Eusébio. Mas depois que Domiciano reinou 15 anos e 8 meses e Nerva sucedeu ao império, o Senado Romano, de acordo com os escritores que registram a história daqueles dias, votou que as honras de Domiciano deveriam ser canceladas e que aqueles que haviam sido injustamente banidos deveriam regressar às suas casas e a ter os seus bens restituídos. Foi nessa época que o apóstolo João retornou do seu bandimento na ilha e fixou residência em Éfeso, de acordo com uma antiga tradição cristã. Fecha aspas. Então, quando foi que João saiu do banimento da ilha, depois da morte de Domiciano e com a sucessão de Nerva, Nerva que sucedeu Domiciano. Portanto, depois de 90, a prisão de João, depois de 90 ele saiu de lá, foi quando escreveu o Apocalipse. Eusébio está se baseando nessa fala de Eusébio, ele fala que é uma tradição antiga. E qual tradição Eusébio está falando? Está falando de egéssipo, historiador da igreja que viveu de 110 a 180 a.C. Portanto, Eusébio está escrevendo depois do 4º século, 4º e 5º séculos. Mas ele está fazendo menção de um relato histórico do início do 2º século. João na ilha de Pátimos, solto, depois da morte de Domiciano, quando escreveu o Apocalipse. Errou a datação do Apocalipse para 70. Mas isso é só um detalhe. Fica comigo, fica comigo. Vamos para Eusébio, história eclesiástica, livro 3, capítulo 20, versículo 8. Fazer uma observação, onde Eusébio cita a sua fonte. Mas, quando foram soltos, governaram as igrejas, porque eram testemunhas e também eram parentes do Senhor. E estabelecida a paz, viveram até o tempo de Trajano. Essas coisas são relatadas por Egéssipo. Egéssipo. Tranquilo? Mostrando aí a fonte de Eusébio de Cesaré. Agora vamos para a evidência interna. Vamos lá. Evidência interna. Vamos, professor Ferreira. O preterismo, com base em Apocalipse 11, 2, Marcos 14, 57 a 58 e João 2, 8, 21, afirma que o templo apocalíptico é o templo de Jerusalém. O qual? Jesus falou, conforme Marcos, que o destruiria e em três dias edificaria o templo espiritual. Destruindo o templo físico e edificando o templo espiritual, que é o seu corpo, a cabeça do corpo da igreja. Assim conclui o preterismo. Desculpe-me. Se o templo estava de pé durante a redação do Apocalipse, este livro deve ter sido escrito antes de 70, quando os romanos destruíram o Santuário 12. Textos bases, ou os textos bases, desculpe-me, que os preteristas usam são esses aqui, Apocalipse 1, 2, Marcos 14, 17 a 58, João 2, 8. Vamos analisar esses textos? Vamos. Os preteristas estão dizendo que Jesus disse que destruiria o templo de Jerusalém. Escute isso. E edificarem três dias falando do seu corpo. Mas que o templo que Jesus destruiria seria o templo de Jerusalém. Portanto, como a redação do Apocalipse, conforme eles, o templo ainda estava de pé, por causa de Apocalipse 11, 2, onde eles interpretam errado Apocalipse 11, 2, então o templo não havia destruído, sido destruído, a profecia não tinha se cumprido ainda da destruição do templo, e por isso o templo foi destruído em 70, Apocalipse só pode ter sido escrito antes de 70. Fale comigo, só que não. Vamos lá. Primeiro, o texto de Marcos não fala que Jesus falaria que destruiria o templo dos judeus. Isso era um falso testemunho contra Jesus. Olha só, em Marcos, no texto de Marcos, Jesus não está falando que ia destruir o templo de Jerusalém. Não. Vamos ver o texto? Vamos. E, levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo, Nós ouvimos-lhe dizer, Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Olha como os preteristas não sabem ler, cara. Não sabem ler. Ó, Jesus não falou que destruiria o templo e em três dias edificaria outro. Neste texto, não. Há textos em Mateus que Jesus disse, Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas isso não é um texto marcano usado pelos preteristas. O que acontece no texto é que foram falsas testemunhas que disseram isso. Ó, alguns testificaram falsamente contra ele. Nós ouvimos-lhe dizer. Não foi Jesus que falou. Gente, fala sério. Preterista. Ô, preterista. Para com isso. Vocês deverão ser preteridos, viu? Pessoal, vamos à preterição dos preteristas. Eles devem ser preteridos em detrimento às suas teologias e... Deixados de lado com suas analfabetices interpretativas. Agora, vamos ao texto de João. O texto de João é bem claro ao afirmar que Jesus não falara que destruiria o templo dos judeus. Mas que os judeus destruiriam o corpo, o templo de Jesus. Ou seja, no texto de João a situação fica pior ainda. Porque lá Jesus não está dizendo, eu vou destruir o templo dos judeus. Não, 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 não. Olha como é que está lá no texto. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe. Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes. Derribai este templo e em três dias o levantarei. Este templo aqui, que os santos preteristas dizem que Jesus falou que derrubaria. Seria o templo dos judeus e em três dias edificaria o templo espiritual que é o corpo dele. Na verdade, não é isso que o texto diz. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Primeiro, não é eu derrubarei. O verbo não está na primeira pessoa do singular. Eu derrubarei. Não é derribai. É segunda do plural. Vós derribai. Vocês derrubarão. Vocês destruirão este templo. Vocês destruirão este templo. Não é Jesus, não. É o povo que iria destruir. E em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este templo e tu levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, Jesus não disse que vocês vão derrubar o templo. Jesus disse que vocês vão derrubar este templo aqui. Vocês vão me matar. E em três dias eu vou ressuscitar. Aqui não fala de derrubar o templo do judeusão. Uh! Meu Deus do céu. Desculpe-me. Meu ar de riso aqui é... É muita... Inocência, né? Olha o terceiro argumento aqui. Se em três dias... Escute isso agora que uma coisa fica pior para os preteristas. Se em três dias, período de morte e ressurreição, Jesus edificaria um novo templo, tornando-o inválido o primeiro com seus sacrifícios. Depois disto, o templo dos judeus não seria mais chamado de templo de Deus, como o é o templo do Apocalipse. Ora, se Jesus disse que derrubaria este templo e em três dias edificarei, se ele estivesse falando do templo dos judeus, o templo de Jesus morreu em 33 e ressuscitou em 33, 30 ou 33, as datas são aproximadas. Então, logo, o novo templo foi levantado em 33 e o antigo templo judeu não poderia mais ser chamado de templo de Deus, porque o templo de Deus agora seria Cristo. Concordam comigo? Concordam. Olha o que diz o texto de Apocalipse, ó. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Ora, Esses termos não podem ser atribuídos ao templo de Jerusalém se Jesus edificou o novo templo que é o seu corpo e o templo de Jerusalém foi destruído. Então, não pode ser chamado mais de templo de Deus. O templo de Deus agora é Cristo e Jesus edificou o seu corpo pela ressurreição em 33, três dias depois de sua morte, ora. Não, em 70. Olha o quarto argumento. Pessoal, mas fica comigo até o fim, porque esse vídeo é para detonar, é para acabar. Quarto argumento. Não há menção à destruição do templo de Deus registrado no Apocalipse, mas o mesmo é visto nos céus, deixando claro que não se trata do templo judeu de 70. Destruído em 70. Olha só. E abriu-se no céu o templo de Deus. Esse outro templo aqui, esse artigo definido, é uma referência ao mesmo templo do versículo primeiro. Olha só, do versículo 2. Aqui, mede o templo de Deus. Olha o artigo definido aqui. Apocalipse, aqui é Apocalipse. Vou colocar aqui para você. Apocalipse 11. Então, queridos, não tem como ser chamado de templo de Deus. O templo de Deus de Apocalipse, que não tem como ser aquele templo de 70, ele é visto no céu. Olha só o problema. Vamos para o quinto problema. Tanto o templo do Apocalipse, quanto os que nele adoram, são poupados. Só foi permitido ser pisado o átrio exterior. Isto não se encaixa à destruição do templo do povo judeu em 70. Tanto o templo foi destruído, quanto o templo, tanto como os judeus que o guardavam foram mortos dentro dele, conforme todos os relatos históricos. Observe. No templo de Apocalipse, então, em Apocalipse, é 11 e 2. Os que adoram no templo foram poupados. O templo de Deus de Apocalipse 11, que é visto no céu, os adoradores deste templo foram poupados. Mas isso não aconteceu com os judeus do templo de 70, quando foi destruído. Muito pelo contrário. Os historiadores contam que, a cada metro que as tropas de Tito adentravam ao templo, rios de sangue de judeus derramavam-se pelas portas. Judeus se lançavam nas espadas dos romanos, lutando na dentada, no tapa, se jogando, tentando defender o templo. Não foi poupado de ninguém. Eita, preterismo! O negócio está ficando feio para vocês aqui agora. Ok? Ok. Olha só o templo de Apocalipse 11, 1 a 2. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixe o ato que está fora do templo e não mestras, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Pisarão o quê? A cidade... Santa! Pisarão a cidade santa. Ora, que cidade santa é essa que será pisada? Jerusalém é chamada de Sodoma e de Gomorra, no Apocalipse, onde o seu Senhor foi crucificado. Mas esse templo aqui dessa cidade santa é chamado de templo de Deus, na cidade santa. Os que adoram nele não são destruídos. Como é que isso pode se encaixar em 70? Falem comigo, senhores preteristos! Falem comigo! Impossible! Adinatos! Estas descrições só se encaixam no escopo futurista, no qual o novo templo reconstruído estará sendo utilizado para a adoração e, em meio à perseguição, Deus o guardará com seus adoradores. Não há paralelo com o templo destruído em 70. Fato! 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 Mas vamos continuar! Esse vídeo é para destronar o apocalipse preterista. Só com a datação do apocalipse você já consegue quebrar o preterismo. Aí me quebrou! Quebrou aqui! Quebrou! É o golpe final! Ainda na evidência interna, podemos destacar com segurança a incongruência da datação preterista com as seguintes informações. Primeiro, a apostasia de Laodicea. Agora vamos fazer uma análise dentro do livro do apocalipse para ver se tem como ele ter sido escrito antes de 90 ou em 60. Vamos embora! Vamos! Paulo, que escreveu aos Colossenses na década de 60, elogia alegremente a igreja de Laodicea a sua ordem, firmeza, fé em Cristo e a perfeição daquelas igrejas. Paulo, escrevendo na década de 60, ele elogia a igreja de Laodicea. Paulo vai fazer isso quando? Quando ele escreve a carta aos Colossenses. Ele vai elogiar os cristãos de Laodicea. Olha isso! Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodicea. E por quantos não viram o meu rosto em carne? Colossenses 2.1 Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses 2.5 E estáis perfeitos nele. Colossenses 2.10 Colossenses 2.10 Então observe o amor, principalmente o amor, a fé em Cristo, a firmeza, a ordem da igreja em Colossos e da igreja em Laodicea, identificados identificadas por Paulo na década de 60. Agora, olha a igreja do Apocalipse, é uma igreja completamente apóstata, a igreja de Laodicea e Apocalipse está completamente apóstata. O que é isso? A igreja da década de 60, quando Paulo escreveu aos Colossos, era uma igreja que estava ordeira, firme, na fé em Cristo e perfeita nele. Olha agora como se encontrava a igreja nos tempos que João escreveu o Apocalipse. Estas disposições espirituais apresentadas por Paulo na década de 60 não condizem com a apostasia generalizada na Laodicea do Apocalipse. Esta, o próprio Jesus a chama de morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua e que estaria a vomitá-la de sua boca. Esta, Jesus chama ao arrependimento, estando ele mesmo do lado de fora, batendo a porta a fim de que ela a abra e ele entre para a ceia de comunhão. Apocalipse 13, 14 O que é isso, senhores? O estado espiritual em que se encontra a igreja de Laodicea nos tempos em que o Apocalipse foi escrito não condiz em nada com o seu estado em que se encontrava na década de 60 quando Paulo os menciona ao escrever a carta aos Colossos. na década de 60 a igreja estava firme na fé em Cristo e em perfeita comunhão e amor. Quando Jesus escreve o Apocalipse a igreja está morna desgraçada miserável pobre cega e nua. Jesus estaria pronto a vomitá-la de sua boca e Jesus está do lado de fora dizendo eu estou à porta e bato deixe-me entrar. então você tem aqui duas fases históricas na história da igreja de Laodiceia uma fase na década de 60 onde a igreja está em perfeita comunhão e uma fase na época em que o livro do Apocalipse foi escrito que é uma fase de plena apostasia e completa apostasia assim sendo essa apostasia ela foi se dando lentamente o que significa dizer de 60 para 90 você tem aí 30 anos você tem tempo suficiente para a igreja chegar a esta apostasia então a igreja do Apocalipse a igreja de Laodiceia do Apocalipse não condiz com a igreja o estado em que se encontrava a igreja nos tempos de Paulo na década de 60 antes de 70 então mais um argumento a apostasia da igreja do Apocalipse de Laodiceia não condiz com a igreja de Laodiceia das décadas de 60 tem que ser escrito o Apocalipse em datas bem posteriores isto está revelado no elemento interno da apostasia de Laodiceia segundo a igreja em casa de Ninfa olha só isso aqui Paulo na mesma década saúda a igreja de Laodiceia como uma igreja humilde edificada na casa de uma líder chamada Ninfa na saudação ele menciona os irmãos que estão em Laodiceia e a igreja que está em casa de Ninfa Colossenses 4.14 intubitavelmente isso não condiz com a pomposa igreja de Laodiceia mencionada no Apocalipse ou seja a igreja de Laodiceia nos tempos de Paulo na década de 60 era uma igreja pequena reunida na casa de uma possível pastora Ninfa uma igrejinha pequena olha a igreja do Apocalipse como era a igreja de Laodiceia no Apocalipse eu estou rica de nada tenho falta eu tenho tudo eu tenho tudo é impossível portanto é impossível portanto dentro da análise interna do livro do Apocalipse com base nos escritos do Apocalipse no registro interno do Apocalipse é impossível que o Apocalipse e Paulo estejam falando de um mesmo período da igreja impossible adinatus impossível terceiro o esfriamento do amor em Éfeso olha só a situação a carta aos Efésios escrita por Paulo da prisão fala do amor genuíno da igreja em Éfeso abre aspas por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações então o que faz Paulo é elogiar a igreja de Apocalipse é ouvindo a fé que há entre vós no Senhor e o vosso amor para com todos os santos olha desculpe-me aqui é Paulo falando da igreja de Éfeso Paulo está escrevendo aqui da prisão é uma das cartas da prisão de Paulo agora olha a situação olha como se encontrava a igreja de Éfeso nos tempos do Apocalipse isso não condiz isto é o amor da igreja em Éfeso nos tempos de que Paulo estava na prisão não condiz com a descrição daquela igreja nos tempos do Apocalipse ali por sua vez o próprio Jesus lhe adverte tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu castiçal do teu lugar se não te arrependeres então fecha aspas então você tem mais uma igreja do Apocalipse que o estado em que ela se encontrava nos tempos que João escreveu o Apocalipse um estado de esfriamento generalizado não condiz com o estado desta mesma igreja nos tempos que Paulo escreveu as cartas da prisão inclusive a carta à igreja de Éfeso portanto o Apocalipse não pode ter sido escrito na década de 60 por base também nesses argumentos embora haja elogios a Éfeso de Apocalipse é uma igreja caída prestes a ser removida pelo Senhor caso não se arrepender caso não se dependa e agora José agora vamos continuar vamos passar um pouco para a evidência externa também já falamos dos pais das igrejas que pertencem à evidência externa mas vamos continuar porque o negócio vai ficar feio esse vídeo é para destronar o preterismo para uma datação mais próxima dos fatos registrados no Apocalipse passe necessário analisar estes fatos a saber o estado em que as igrejas ali mencionadas se encontravam em relação aos acontecimentos que as cercavam para tanto os seguintes fenômenos devem ser observados o que nós vamos fazer agora nós vamos analisar os eventos externos meteorológicos geográficos que pertenciam ao contexto histórico geográfico cultural e sociológico dos tempos em que Paulo escreveu para os tempos em que as igrejas do Apocalipse receberam as cartas apocalípticas de João vamos lá primeiro a condição das cidades em que as igrejas se situavam Laodiceia era considerada uma cidade pomposa independente rica e opulenta olha a metáfora que João usa no Apocalipse como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego você tem aqui uma elipse que está é é um policíndito desculpe-me um policíndito que está contrapondo a riqueza e a opulência física a cidade de Laodiceia era rica era enriquecida não tinha falta de nada e aqui Jesus diz que espiritualmente era miserável pobre cego cega e nua no entanto as condições sociológicas da igreja de Laodiceia quando o Apocalipse foi escrito era uma condição de uma cidade rica composa opulenta e completamente em evidência perfeito perfeito isso é inconcebível uma datação anterior a 90 sendo que as perseguições de Tito começaram em 66 a redação do livro caso preterista deveria ter se dado ou pelo menos começado em 65 acontece que a cidade de Laodiceia foi destruída pelo grande terremoto de 62 veja bem não é que destruiu parte da cidade é que a cidade foi toda destruída pelo terremoto que se deu em 62 na década três anos antes de supostamente o apocalipse preterista ter sido escrito sua estruturação política social independente tal qual apresentada na carta apocalíptica joanina só poderia ser plausível depois da década de 80 a 90 depois da cidade reconstruída e devidamente reorganizada geopolítica e sociologicamente incoerente portanto com a datação para a década de 60 o que é isso? e na década de 60 a cidade foi completamente destruída e quando João escreve o apocalipse a cidade está rica completamente estruturada e completamente opulenta é impossível é impossível uma cidade se recompor das cinzas hoje hoje com toda a tecnologia do Japão Hiroshima e Nagasaki décadas foram precisas para que se redificasse com toda a estrutura que se tem imagina naquela época uma cidade destruída com toda a independência que tinha de riquezas naturais na região de Laodiceia seria impossível a estruturação a reconstrução da cidade de 62 para 65 em 3 anos impossible 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 Adina te pôr sinal deixa eu me apresentar aqui um preterista permita-me só um minuto eu estou falando do Grant Osborne que defendia a linha preterista quando ele foi analisar esses elementos eu estou falando do Grant Osborne quem é o Grant Osborne comentário exegético do apocalipse maiores exegetas do planeta Terra quando ele foi fazer essas análises ele abriu mão do preterismo seja inteligente faça como Osborne como Osborne então senhores dentro do da evidência interna e evidência externa é impossível o apocalipse ter sido escrito em 70 ele foi escrito em 90 depois de 90 vamos agora analisar o outro detalhe as perseguições sob Nero versus Domiciano outro detalhe que é crucial para definir a datação do apocalipse não há sob Nero ordens de adoração ao próprio todavia de Domiciano se diz com análoga arrogância ditou em nome dos procuradores uma carta circular que começava com este período nosso senhor e Deus ordena que assim se faça quem é nosso senhor e Deus aqui nosso senhor e Deus aqui é Domiciano é ordena que assim se faça daí daí o uso estabelecido desde então e que ninguém escrevendo ou falando lhe chamasse de outra maneira a não ser nosso senhor e Deus onde é que está escrito isso aqui ó suetônio cai o suetônio tranquilo a vida dos doze césares página 295 historiador romano da época esse título aqui de senhor e Deus nunca foi delegado ou melhor conferido a Nero mas sim a Domiciano João está preso na ilha de Pátimos justamente por não ceder a adoração da divinização de Domiciano não havia um único culto ao imperador mas cada cidade praticava seus rituais ou seja nos tempos de Nero não existia um culto ao imperador nos tempos de Domiciano o culto era ou melhor nos tempos Domiciano o culto era variado era variado o chamado culto ao imperador nos tempos de Domiciano Nero não fora deificado embora o desejasse as ordenanças não foram generalizadas Osborn 2014 página 7 os que governaram antes dele como Júlio César Augusto Cláudio e Vespasiano foram deificados após suas mortes Domiciano fora adorado em oh a perseguição a João a prisão de João veio por isso só pode ter se dado com Domiciano João como líder opunha-se a tal culto razão que o levou à prisão em Pátimos eu João estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus pelo testemunho de Jesus a origem das perseguições embora a perseguição a liderança da igreja como João por exemplo a igreja do livro do Apocalipse não sofria perseguição generalizada pelo império romano as perseguições que existiam ali eram internas os que se dizem apóstolos e não são mas mentem e externas mas por parte dos judeus os que se dizem judeus e não são mas são a sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são mas mentem isso esclarece a prisão de dez dias apenas a alguns e a anistia concedida a João anistia esta que se deu sob Nerva sucessor de Domiciano no ano 96 sob Nero e demais imperadores anteriores a Nerva o prisioneiro era preso para aguardar execução Paulo e Pedro executado sob Nero é o exemplo clássico o martírio de o exemplo clássico deixa eu dar uma uma ênfase aqui João com a morte de Domiciano João foi liberado quando o Nerva o sucedeu nós já vimos isso lá nos pais das igrejas no início do vídeo lembram disso? lembram disso? lembram? nos tempos de Nero as prisões eram para se executar os prisioneiros ou seja até o tipo de perseguição completamente diferente olha só um outro detalhe muito lindo aqui o martírio de Antipas durante o reinado de Nero é determinante aqui tal evento é dado em um tempo passado a tradição coloca a morte de Antipas em 68 isso revela com clareza que o livro foi escrito bem depois o autor do Apocalipse vai dizer da morte de Antipas minha fiel testemunha que foi morto no meio de nós isso quando ele usa essa expressão mandando que se lembre de Antipas fiel testemunha que foi morto é uma expressão que denota um tempo passado procura lembrar lembra o tempo passado e quando foi que Antipas foi morto em 68 então não tem como o Apocalipse ter sido escrito antes de 70 impossible ou melhor é antes de 70 foi escrito nos tempos de Domiciano depois da morte de Domiciano portanto depois da década de 90 mas não para por aí esse vídeo é para esculachar o preterismo para esculachar essa farsa teológica analfabetizada ok ademais as perseguições aos cristãos impostas por Nero se deram nos domínios do Império Romano não houve perseguição generalizada não houve adoração generalizada a Nero vamos voltar aqui aos pais das igrejas os primeiros pais das igrejas defendiam a data da redação do Apocalipse para os dias de Domiciano entre eles estão Irineu Clemente de Alexandria Orígenes Vitorino Egésimo Eusébio de Cesareia apenas versões siríacas tardias defende a datação sobre Nero porém se apresentar contraprovas aos argumentos citados acima Epifânio no quarto século atribuía aos tempos de Cláudio em 54 confere Carson Moe e Morris 1997 página 520 então você não tem nada na história ou seja historicamente primeiro para se datar um livro tem que se valer de argumentos históricos evidências internas e evidências externas nem argumentos históricos nem evidência interna nem evidência externa corroboram um apocalipse escrito antes de 90 é o fim a é o fim da do prisma agora a besta do apocalipse 13 meia 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 ah mas o apocalipse foi escrito em 70 e profetizou acerca de Nero porque Nero foi a besta do apocalipse quem foi a besta do apocalipse? Nero quem diz isso? as bestas do preterismo as bestas do preterismo fala isso para tanto o que é que eles fazem? conforme a maioria dos preteristas esta fera é Nero inclusive o nobre cristiano Macabeus assim pensa a besta do apocalipse meia 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 aqui é um dos vídeos de um cidadão aí na internet o que é que eles usam? a guematria judaica que a guematria e identidade do número vamos analisar a guematria e a identidade do número conforme o nome César o nome Nero César escreve-se em latim Nero Kaisar em grego Neron Kaisaras em hebraico Kaisar Nerum ou Kaisar Nerum ou Nerum Kaisar os queridos preteristas dizem que este aqui é Nero porque quando você vai pegar a guematria o que é a guematria? equivalência às letras do alfabeto a números portanto letra X representa o número X então quando você vai pegar estas letras aqui Neron Kaisaras em grego o Kaisar Nerum Nerum em hebraico essas letras que é matricamente transformadas em números daria meia 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 aqui aqui desculpe minha expressão minha expressão meu Deus do céu não sei se eu uso a expressão pilantragem se eu usar é muito pesada então não vou usar desonestidade desonestidade ou falta de conhecimento é terrível vamos para o grego nego você tem aqui Nerum Nerum ah, está aqui o Ni está aqui segue Nerum o Ni representa 50 o Epsilon 5 o Rho 100 o Omega 800 e o Ni 50 então no nome Nerum você tem 50 mais 5 mais 100 mais 800 mais 50 igual a 1.005 ok? ok agora vamos para Kaysaraz Kaysaraz o Kappa 20 o Alfa 1 o Iota 10 o ah, meu Deus do céu o Summer Summer sai daí Summer é braga Sigma 200 o Alfa 1 o Rho 100 o Alfa 1 então você tem 20 aqui mais 1 mais 10 mais 200 mais 1 mais 100 mais 1 mais 200 que dá 533 você pega 533 de Kaysaraz e soma mais 105 de Nerum você chega a 1538 então o hebraico não vale senhores, deixa eu falar um coisa para vocês isso aqui que eu estou falando é fato que é fato é essa equivalência das letras em números, tá? isso é fato fato agora vamos para o hebraico Kayser Nerum Kayser Nerum o que os preteristas fazem? eles colocam 100 o Kof vale 100 o Summer vale 60 o Res vale 200 100 mais 60 mais 200 observe que esse 10 aqui está engolido 60 ok? então 100 mais 60 mais 200 o Nun vale 50 aqui o Res vale 200 aqui o Iod vale 6 vale 6 e o Vav vale 50 somando isso aqui dá 6 6 Iod 6 Aleph, Beit, Gim, Dalt, Re Aleph, Beit, Gim, Dalt, Re, Vav, Tain e senhores Desculpe-me isso aqui é feito tudo ao vivo tá bom? tudo ao vivo então isso aqui é o ele está pequeno aqui esse aqui é o Vav esse aqui não é o Iod é o Vav Aleph, Beit, Gim, Dalt, Re Vav Vav tá? só corrigindo aqui então o Vav vale 6 e o Nun vale 50 então você tem 100 mais 60 mais 200 mais 50 mais 200 mais 6 mais 50 666 uau problema resolvido encontramos o 666 é Kaiser Kaisernerum acontece senhores e para se transliterar Kaiser aqui ó volta lá pro latim Kaiser Kaiser em latim esse é esse é aqui ó esse é esse a ele é engolido ele é engolido o a está embutido no cofre k mas é kai kai tem o iode que vale 10 é um iode kaisel kaisel a transliteração é esta é com iode que vale 10 o que que o preterismo faz? o preterismo engole o iode engole o iode ele só pega o kof o sâmik e o resh e o resh eles eles não transliteram o e eles não transliteram o e de kaiser no latim o a está inserido no kof no kof mas o e tem que ser transliterado olha só vamos voltar aqui soltar opa pelo iode que vale 10 aí o que que acontece? aí você pega esse meia, meia, meia você acrescenta o 10 representado pelo iode que os preteristas engoliram eles não sabem nem transliterar aí vai dar 776 776 errou acabou problema resolvido para os preteristas Nero é a becha de apocalipse 13 só que não porque a transliteração correta para o hebraico dá 776 todavia isso isso o que? Nero seu meia, meia, meia isso não é verdade a começar pela transliteração correta do epíteto César a transliteração preterista engolir o iode kaiser ficaria kaiser como o iode vale 10 na guematria o número correto seria 676 assim nem mesmo os códices que trazem 616 produziriam produziriam a guematria correta ali os preteristas engolem o iode e o nuna que são dois códices que trazem o número como 616 mas aí não dá certo por quê? porque ali eles teriam que engolir para ser 616 teriam que engolir o iode e teriam que engolir o nuna o nuna ou seja para ficar 616 não tem jeito irmão errou bagunçou o correto tem chance mas vamos continuar vamos continuar as bestas preteristas vamos falar ainda da besta do apocalipse que é nero vamos lá para o preterismo senhores esse vídeo é longo mas é para detonar aqui acabou o preterismo acabou os preteristas dizem nero é o sexto rei da ordem de apocalipse 17 e são também sete reis cinco já caíram um existe e o outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco os preteristas vão dizer que nero é o sexto rei de apocalipse 17 e portanto seria o anticristo porque vocês vão ver aqui agora o problema gritante que eles se metem aqui o problema é gritante e são também sete reis observe cinco já caíram um existe outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo e a besta que era e já não é é ela também o oitavo rei é a dos sete e vai a perdição aqui já tem um problema ser isso qual? é que a besta ela é o oitavo rei ela não é o sexto já começa por aí olha só esses caras são uma gracinha mas vamos pegar aqui a ordem dos imperadores romanos vamos pegar você tem Caio Júlio César 49 a C a 44 a C se bem que Júlio César alguns o tem como primeiro imperador outros o tem tem o primeiro imperador como Otávio César Augusto você tem Júlio César 49 a C a 44 a C Otávio César Augusto 31 a C a 14 Tc Tibério Nero César é o terceiro 14 Tc a 37 Tc Caio César Calígula é o quarto 37 Tc a 41 Tc Tibério Cláudio Trusso é o quinto 41 Dc a 54 Dc Nero Cláudio César Germanos né pra fazer o nome de Nero completo é o sexto 54 a 68 Dc mas se Júlio César não é o primeiro imperador então Nero seria o quinto imperador o sexto na ordem mas o quinto imperador mas vamos dar a vênia ao preterista vamos colocar Nero como sexto rei sétimo Sérvio Suplício Galba 68 Dc a 69 Marcos Sálvio Otton 69 Dc a 69 Dc Aulo Vitélio 69 Dc a 69 Dc esse período aqui de 68 a 69 você teve Galba Otton e Vitélio e cheio de guerras internas e foram imperadores que não imperaram não reinaram em todo o Império Romano eles batalharam pelo poder décimo Tito Flávio Vespasiano décimo primeiro Tito Vespasiano Augusto que é o Vespasiano filho de que é o Tito filho de Vespasiano Tito Flávio Domiciano que aqui é a Dinastia Flaviana isso aqui é chamado de Dinastia Flaviana tá esse período aqui 69 Dc a 81 Dc Dinastia Flaviana você tem Vespasiano Tito e Domiciano perfeito perfeito olha só que lindo com a morte de Domiciano Nerva assume o império e dá anistia aos prisioneiros assim João não morre na prisão sob Nero seria executado como fora Pedro e Paulo acontece que o primeiro imperador não foi Júlio César mas sim Otávio Nero não pode ser o sexto rei pois é quinto imperador quinto imperador segundo olha outro problema a besta que sobe do abismo é o oitavo rei não o sexto e a besta que era e já não é é ela também o oitavo rei e é dos sete e vai a perdição Apocalipse 17 se é o oitavo rei deveria ser conforme a contagem preterista Otum ou Vitério porém ambos não ambos são quase que insignificantes como imperadores não se encaixam em um perfil da besta do oitavo rei que recebe todo o poder das sete nações então a besta é o oitavo rei olha quem é o oitavo rei aqui o Otum o Otum caso Júlio César seja o primeiro imperador ou Vitério se o primeiro imperador for Otávio então Vitério cairia para é é para oitavo rei a besta do Apocalipse 17 é quem é o oitavo rei Otum ou Vitério pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus não 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 Otum Galba, Otum e Vitério não reinaram foi nada praticamente não tem nada a ver com o perfil da besta do Apocalipse mero já sabemos que não é a besta observação a besta conduz a mulher e viu uma mulher sentada sobre uma besta Apocalipse 17 3 a mulher é a grande cidade Apocalipse 17 8 que cidade é esta? a cidade das sete colinas Monte Avantino Capolino Célio Esquilino Palatino Quirineu Quirinal e Viminal que reina sobre os reis da terra logo Roma a cidade é Roma a besta conduz a mulher isto é a mulher está montada sobre ela a governa quem é que governa a besta? é a mulher as sete cabeças são as sete montanhas e também são sete reis no entanto a besta não é o sexto rei vai ser o oitavo cuidaremos disso em tópicos abaixo pode-se então concluir com certeza que Nero não é a besta 666 do capítulo 13 não é o sexto rei representado pelas sete cabeças do capítulo 17 e ainda que fosse o sexto rei não poderia ser a besta pois ela é o oitavo rei a coisa piora ainda se interpretar os reis representados pelas sete cabeças da besta como sendo a ordem dos imperadores o oitavo rei seria a besta seria Aulo Vitélio ou na melhor das hipóteses Marco Sálvio Otto impossible impossible então senhores nós temos aí um largo número de argumentos argumentos técnicos científicos verdadeiros históricos cabais conclusivos de que definitivamente o apocalipse não pode ter sido escrito antes de 90 testemunho dos pais das igrejas testemunho das catástrofes externas testemunho das evidências internas testemunho da situação em que as igrejas se encontravam quando as cartas de Paulo foram escritas na década de 60 e quando as cartas as igrejas do apocalipse foram escritas na época de João as a guematria judaica sobre Nero como imperador os textos utilizados para linkar o templo de apocalipse 11 com o templo destruído de Jerusalém que ainda estaria de pé e que Jesus falou que o destruiria não bate é de uma inocência gritante grit portanto senhores sem sombra de dúvida o apocalipse foi escrito sob ou nos períodos de Domiciano na morte de Domiciano Nerva entra assume o império da anistia da anistia aos perseguidos restitui os bens e as casas daqueles que estavam exilados e João então pode com liberdade escrever seu apocalipse e enviá-lo às igrejas da Ásia entende isso acabou o preterismo acabou fala comigo acabou fala comigo repete comigo acabou o preterismo que Deus os abençoe em nome de Jesus pessoal compartilhe o canal o link dê seu jóia comente o like e o comentário ajuda muito a